Por você, Dom? Que barulho é essa na chaminé? Ei, você aí, quem é você? É... a fumaça! A fumaça? De que lenha? Da figueta! Ah, é a mais sufocante de todas. Você vai ser logo? Onde está o tampão para fechar a chaminé? Volte! Agora, trate de procurar outra trafaça para sair. Sou mesmo o mais infeliz dos homens. Pode-se dizer que meu pai é um limpador de chaminés. E vocês? O que vão fazer comigo? Vão me deixar trancado aqui para sempre? Isso vai fazer você ficar muito aborrecido? É... O deus de Delfos me disse um dia que eu morreria quando deixasse alguém ser dançou muito. Apolo, Salvador. Que oráculo você preferiu? Tá, mas vocês vão me deixar morrendo aqui de fome? Vão me segurar aqui para sempre? Não, meu pai. Nunca vou deixar. Juro por Poseidon. Então eu vou roer as cordas com meus próprios dentes. Dentes? Você não tem dentes. É, que homem infeliz eu sou. Eu podia te matar. Mas como? Rápido! Me tragam uma espada. Ou uma sentença condenatória. Este homem vai me dar algum golpe baixo e... Não! Eu? É... Eu só quero vender meu jumento, sabe? É. Agora é uma época boa para isso. Não posso vender o jumento também? Até pode, mas... Não tão bem quanto eu. Ao contrário. Bem melhor. Me traga o jumento. O could tá do jumento. Então eu vou fazer a mesma coisa agora... Então eu vou confirmar o quinquedo?